E aí galera, bem-vindos a como vender seu produto versão teaching. Basics, conheça o EP de teaching da sua cidade, ou seja, fale com pessoas de teaching, entenda muito bem a história daquele EP que chegou para você através dos ads, entenda muito bem os EPs de teaching, porque é um público que você tem que conhecer muito bem para conseguir trabalhar. Conheça o suporte de teaching, saiba dizer para o EP quais são os países principais que a gente vai trabalhar nesse subproduto, para que já seja alinhado bastante isso na abordagem inicial, porque vai poupar muito mais trabalho depois de EPs querendo ir para outros lugares. Saiba do propósito do EP de teaching, se o seu EP de teaching ele quer fazer um GT para ter mais opções de carreira, para ter um diferencial, para viver um intercâmbio, ou então se ele quer ter uma experiência de teaching porque ele gosta muito de educação, então ele quer ir para algum lugar onde ele possa fazer um impacto na educação. Conheça muito bem o propósito do EP e o propósito do GT de teaching. Como e onde? O process time de teaching geralmente é rápido, dura menos de uma semana, sendo o process time mais rápido dentro de GT. Os principais suplais vão ser Colômbia, Vietnã, Turquia, Índia e Egito. Esses são os principais países e todos eles vão ter muitas vagas, então não vai ter problema de você não conseguir achar uma vaga de teaching nesses países, porque eles são os principais suplais e eles trabalham focados em teaching. As vagas de teaching geralmente são de inglês, mas em alguns lugares eles trabalham com outras coisas, ou seja, você pode ter alguma vaga de teaching espanhol, pode ter alguma vaga de teaching de português, pode ter alguma vaga de teaching de alemão, então muitas vezes é uma coisa que você pode trabalhar. Às vezes chega um EP que não tem background de teaching em inglês, mas às vezes tem uma vaga lá no sistema de teaching alemão e aquele EP consegue, e a vaga está sem casar há muito tempo. Então você tem que conhecer também que existem outros subprodutinhos dentro de teaching além de inglês. 2. Facilite o pagamento. Muitas vezes os EP de teaching não têm tanto dinheiro quanto os EP de outros subprodutos, então você pode estudar junto num corner com finanças como facilitar o pagamento dos EP de teaching, se isso se tornar uma excuse deles. 3. Trabalhe com cooperação. 4. Escolha aqueles países lá e escolha CELs dentro daqueles países para ter um IR muito forte e ter um process time mais rápido ainda dentro de teaching. 5. Atrair especificamente para teaching, porque se você vai trabalhar com teaching, você tem que fazer um attraction muito especializado nisso, seja nos ads, seja em atividades na universidade, você tem que atrair muitos EP de teaching para rodar isso com volume. 6. Don't. Não trate o EP de teaching como os outros, porque muitas vezes eles têm propósitos muito diferentes dos outros subprodutos de por que fazer o intercâmbio. Então, tenta sempre entender cada EP de teaching, qual é o propósito dele e por que ele quer fazer um GT, para que você consiga alinhar para ele a melhor vaga e também consiga entender cada vez mais como funcionam os EP de teaching em esse mercado. E não discute da IR. Por ter um process time muito rápido, muitas vezes você pode esquecer dos EP, mas você tem que ter um expectation silence e você tem que cuidar muito da IR de teaching para que ele funcione da melhor maneira e você consiga atrair mais gente por promoters. Os EP de teaching, eles são muito comunicativos, e então, se você tem um EP promoter, você vai ter muito mais chance de atrair mais EP, porque ele vai divulgar os GTs de teaching a todo mundo que ele conhece, que faz, que dá aula de inglês também. Então, valeu galera, é isso. Obrigado. Obrigado.